O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não leva jeito pra ter sucesso, amor Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Eu sou a diva que você quer copiar O que aconteceu, vovó? O seu marido está fazendo um drama Porque você saiu sozinha à noite Como se fosse a primeira vez O que o Carlinhos tem É a malcriação de sempre Para não ir amanhã para o colégio É isso Já estou aqui Quer me dizer onde você foi sozinha A essa hora da noite O dia foi muito puxado para mim E eu fui dar uma volta de carro Podia ter me avisado para eu te acompanhar Não é a primeira vez que eu saio sozinha Não sei por que está assim O que o Carlinhos tem? Outra vez a mesma coisa? A vovó disse que ele não tem febre, mas estava tremendo É, febre ele não tem Querem me deixar a sós com ele? Sim, dona Paola Mas se precisar de nós é só chamar, por favor Pode deixar Você também, Carlos Daniel Pode ir descansar se quiser Não, não é angustia ver meu filho assim Vai descansar Eu cuido dele Monte Carlo, Mônaco Não, não é angustia ver meu filho Mãe do Dr. Petit, nosso malade me mort. Depois da linha. Viva! Vamos, mais uma vez. Atenção! Uma vez mais! Atenção! O mesmo de sempre. Os nervos. Mas cada vez está pior, doutor. Não abrir os olhos para nada. Por que não quer? Temos que cuidar dos nervos, doutor. Com certeza. E o remédio é... disciplina, exercício, ar puro, vitaminas... O que quer dizer com disciplina, doutor Pedrosa? Não deixar continuar assim. Mas neste caso... Neste caso, como em outros... Carlinhos faz uso desses meios para fazer o que quer. E ele consegue. Vou receitar umas vitaminas. O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? O que é o mal criado? Ele não fala, não abre os olhos. Esse é o resultado da educação que a vagabunda deu. Ele nunca tinha chegado a tanto. Uma noite inteira assim, nunca. E cada dia ele vai fazer pior. Aqui está o café, senhora. Obrigada, Adelina. Carlinhos, eu dei um prazo até às oito e já são oito. Abram os olhos e tome o seu café. O médico disse que você não tem nada. Que está fazendo malcriação e eu não vou permitir. Como pretende obrigá-lo? Já vai ver. Pela segunda vez, Carlinhos, abra os olhos e tome o seu café da manhã. Vou ter que fazer uma coisa que eu não quero. É melhor deixá-lo sossegado, dona Paola. Eu peço que não interfira, Adelina. Quando eu contar até três, você vai abrir os olhos, Carlinhos. Um, dois e três. Você pediu. Agora vai tomar o seu café. Dê pra ele, Adelina. Isso é um absurdo. Você não queria ver? Meu irmão não vai concordar com o que você acabou de fazer com Carlinhos, mesmo sendo um menino malcriado e desobediente. Stephanie, eu peço que você saia do quarto do meu filho. Do seu filho? É do meu filho. Vou contar pro Carlos Daniel. Ah, faça o que bem, entender. Agora toma o seu café, meu amor. Me deixe com o Carlinhos, Adelina. Eu quero falar com ele. Da parte de quem? Espere um momento. É pra senhora. Quem é, Lalinha? Não sei. Perguntou pela dona Paola. É um homem, mas não quer dizer quem é. Pode falar? Oi, Paulina. Sou o Luciano Alcântara. Você lembra de mim? Sou o Luciano Alcântara. Oi, Luciano Alcântara. Eu estou falando com você. Não quer me responder? Usurpadora. O que é isso? Isso está muito impossível, Aneta. E tem medo de quê? De nada. Mas isso não é correto. Muito menos escondido de Paola. Ah, para com isso. Tem consideração pela Paola como se ela estivesse por você. Eu não o conheço. Nem sei quem é essa, Paulina. Mentirosa. E não fique me perturbando. Não tenha dúvidas. Eu sou Paola Bratio. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Silêncio! Silêncio! Até logo, meu amor. Silêncio! Nós já decidimos dar um prazo aos Bracho. Agora falta vocês decidirem. E tem uma coisa. Trabalharemos menos e reduzirámos os salários. Mas isso é só por um mês. Nós já não perdemos muitas coisas e não perdemos nada. Greve! Por favor! Agora não tem mais jeito, meu irmão. Não devemos perder as esperanças, Sr. Rodrigo. Bom dia. O que você está fazendo aqui? Eu vim dizer ao Carlos Daniel que o Carlinhos não tem nada de grave. Mas o que está acontecendo na fábrica? Por que essa gritaria? Os trabalhadores já sabem das nossas decisões. Então temos problemas sérios. Essa é a verdade. E eu acho que eu posso ajudar. Como? O que eu vou fazer? Vão falar agora mesmo com os trabalhadores. Mas você ficou maluco? Aola, espere. Greve! 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 Com essa atitude, nós só vamos conseguir o fracasso total. Greve! 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 Me dão licença um momento. Parem! Greve! Greve! Eu peço, por favor, que me escutem. Greve! 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 Sou Paola Brat. Vamos para você aceitar isso. A esposa de Carlos Daniel Brat. Greve! 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 Eu peço a todos, por favor, que colaborem para que a fábrica não se feche. Até quando a gente vai aceitar isso? De qualquer maneira, com a ajuda de vocês, ou sem ela, a fábrica Brat não será fechada. Isso eu posso jurar. Uma mulher não vai poder fazer o que os outros Brat não fizeram. Não importa que seja uma mulher ou um homem. Eu peço, por favor, que nos deem a última oportunidade. E que confiem em nós, os Brat. Não pode. Vamos. Silêncio. Os meus dois costos. É greve. Escutem, senhora Brat. Não sejam mal educados. Greve. Eu garanto que o trouxeram para nos acalmar. Não podemos voltar atrás agora. O problema é que não querem nos dar o que pedir. É como se o Brat não faça assim. De repente acham que somos idiotas. Por favor, me escutem. A fábrica tem que ser salva para todos. Para vocês, para nós todos. Vai ser pura perda de tempo. Quem não quiser continuar trabalhando, será dispensado de acordo com a lei. Quem ela pensa que é? Mas eu peço que todos fiquem. Que confiem em nós. Salvaremos a fábrica e virá uma época de prosperidade para todos. Você não pode ir à fábrica, vovó. É melhor nem saber o que acontece lá. Não faço eu me sentir inútil. Porque já deixei de ser. Quero saber. Bom, já que é tão teimosa, telefone para lá. A fábrica fica longe. Diga, Adelina. Para trazer meu casaco e minha bolsa. Faça o que eu estou dizendo, sua múmia. Múmia? É! Você se transformou nisso por causa do seu marido. Uma múmia. Vai fazer o que eu mandei ou não vai? Prepare-se, Pedro. Quero que me leve à fábrica. Monte Carlo, mono. Como está aqui, doutor? Vale. É importante ser que eles fiquem. Mas por que vai à fábrica, vovó? Eu sei o que faço, Adelina. Por acaso você vai comigo? Claro que sim. Não vou deixá-la ir sozinha, vovó. Sim. Sinto muito, Rodrigo. Mas você não vai me expulsar daqui sem mais nem menos. Está em jogo o futuro dos filhos do Carlos Daniel. E não se esqueça de que eu sou a segunda mãe deles. É você quem sempre esquece isso. Já chega, Rodrigo. Isso eu não permito. Está bem, então mande ela sair daqui. Eu já vou. Mas volto amanhã. Nesta fábrica há muito o que se fazer. E pelo visto vocês nem ao menos vão tentar. Portanto, eu o farei. E hoje eu me cansei de ouvir idiotices. Eu dou cinco minutos para sua mulher sair daqui agora. Ou ela sai, ou eu saio. Já se passaram os cinco minutos, Carlos Daniel. Saia você se quiser, Rodrigo. Eu não vou embora. E a partir deste momento estou começando a lutar pela fábrica Bratio. Eu acho que... Vem cá. É, tem que dar certo. Nós temos que acreditar. Coitado do Rodrigo. Eu percebi que ele está sofrendo. Pois é, mas ainda assim torna tudo mais difícil. Não fique contra mim, Carlos Daniel. Vocês estão bastante inseguros. E o que precisam é tomar decisões. Com licença, vamos voltar ao trabalho. Quantos nos apoiam? Com a gente não. Chega a quinze. E nós mandaremos brasa, senhora. Pelo menos o pedido das arras ficará pronto esta semana mesmo. Obrigada. Vocês serão os primeiros recompensados. Com licença. Minha adorável borboleta se transformou numa vespa. Carlos Daniel. Não sabe a emoção que sinto tendo você aqui ao meu lado. Neste momento tão difícil. E deu uma prova de amor que eu não esperava. É uma pena que meu irmão Rodrigo não compreenda assim. Se você soubesse, Carlos Daniel. Se soubesse que eu não sou a Paola. E porque não pode ser meu marido. Carlos Daniel. Ai, meu adorado. Não vai me dizer nada? Da fábrica? Não. Do seu amor. O meu amor está garantido. Agora não vou mais duvidar. Mas amanhã vai ser um novo dia. Teremos que traçar planos. E realizá-los. Meu amor. Nunca verei você como uma executiva da fábrica Baratio. Pois é isso que eu quero, exatamente. Que você me veja assim. Mesmo que seja por um ano. Um ano é muito pouco para se tornar uma executiva. Eu não tenho mais tempo. Por quê? Eu digo isso por... Por... Carlos Daniel. Se eu pudesse fazer você feliz em um ano. Se eu pudesse ajeitar a sua vida. Quantas coisas eu gostaria de fazer em um ano. Temos uma vida toda para passarmos juntos, meu amor. Toda a vida seria pouco para amar você. Meu amor. Com tantos problemas, é uma alegria muito grande. Sabia que você ainda me ama, apesar de tudo. Carlos Daniel, eu queria dizer que... O quê? Que... Que não duvide nunca do meu amor por você. Stephanie ficaria muito bem no departamento de encomendas. Tem a ver com seu jeito rígido e o seu rigor. O Willie pode cuidar do setor de fatura. Eu farei tudo o que for necessário. Posso conseguir o dinheiro, posso trabalhar em vendas. Já estou aqui. Tudo igual. O mesmo que há tantos anos. Tudo igual. Menos os brates, vovó. O que houve com a greve? Não vai mais haver greve. Então, os trabalhadores? Por enquanto, só uns poucos estão trabalhando. Mas esperamos que, pouco a pouco, os outros comecem a voltar. Se você tivesse ouvido quando ela falou com os operários, ela os impressionou. Eu sabia. E o Rodrigo? Ele foi para casa, vovó. O Rodrigo não vê solução para o nosso problema, vovó. Rodrigo, não enxerga um palmo além do nariz. Mas nós duas aqui consertaremos tudo isso. Você também pode ajudar se quiser, Carlos Daniel. A Stephanie, eu não digo nada. Porque como só tem tempo para ficar vigiando o marido... Por culpa de algumas, vovó. A fábrica Bracho vai se manter aberta contra vento e maré. Agora pode ser como um navio à deriva. Mas Paola e eu vamos levá-la adiante. Vamos sim, vovó. Piedade, vamos levá-la adiante. O que deseja, meu amigo? Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi teu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, o coração perdeu a luta sim Adão, bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos, gola de mim Me fecha a noite inteira, sexy na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fica só a olhar, fica com a te olhar Vou te falar, fui aluna com o teu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi teu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi teu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu Vou te falar, fui aluna com o teu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Esta é a casa da família Brat, não é? Sim, é aqui sim Casa da família Brat Sou eu, Lalinha Carlos Daniel já chegou? Não, ainda não, senhorita E Paola? Eu acho que não, mas deixa eu ver rapidinho Eu vim buscar a Leda Você é amigo dela? Sim, combinamos que viria aqui a essa hora Ah, seu Chico, esse rapaz veio buscar a senhorita Leda A senhorita Leda não veio hoje, seu Carlos Daniel Tem certeza, seu Chico? Sim, senhor Quanta imundice de Paola Brat É tão difícil ser ela Pode entrar É a senhorita Leda de novo no telefone Vai ver que teve algum problema De qualquer maneira, muito obrigado Boa tarde Ah, e perdoe por ter colocado o carro na porta Diga a Leda que ainda não cheguei Vai ficar ligando até a senhora atender É problema dela Se seu Carlos Daniel tiver chegado, aviso a ele para atender É apenas para saber se pode trazer esse amigo chamado Luciano Não, não incomode o Carlos Daniel com essa bobagem Eu atendo da próxima vez que ela lutar Boa noite, senhorita Leda Boa noite, Lalinha Ainda ninguém em casa? Tem, senhorita, agora tem Não tinha sequer trazer um amigo Não, sem antes falar com o Carlos Daniel Está esperando o senhor As crianças dormiram, senhor? Sim, os dois já dormiram A senhorita Leda está lá embaixo, me pediu para avisar Diga que eu estou cansada e peça desculpa Ela trouxe um amigo dela, não trouxe? Não, senhora, veio sozinha Como está, Leda? Muito bem, querido Eu vou deixá-los a sós, com licença A cada dia que passa, você está ainda mais bonito Eu não sei o que faz para ficar assim Talvez sofrer Você sofre? Por que quer? Bom, como está se sentindo com a sua volta? Está um tédio só Precisa se casar, Leda Eu só me casaria com um homem, mas esse homem não me quer Ah, mas eu não perco as esperanças Eu sei que um dia chega a minha hora Me escute, senhora, desça Ela é uma lambesgoia Não vai conseguir nada Meu marido me respeita e me ama Não dê chance a ela, senhora Eu não estou com vontade de descer, Lali Bom, depois não diga que eu não avisei Vou ver o que precisam Se tivesse se casado comigo, em vez da Paola Não teria problemas com a fábrica O problema da fábrica não tem nada a ver com a minha mulher Mas eu tenho uma fortuna que eu teria posto à sua disposição Só que eu não aceitaria Depende do carinho com que eu te desse Está muito bonita, Leda Se Paola te ouvir, vai ficar com ciúme Nada disso Está muito distante de mim E isso é sério? Parece que agora me ama mais do que nunca, apesar de tudo Eu sempre pensei que seu casamento com Paola não ia durar muito E não sabe como desejo que esse pensamento vire realidade Se pedir o divórcio a Paola, vai voltar seus olhos para mim Você gostava de mim Me perdoe por entrar assim, Dona Paola Mas é melhor ir correndo, senão ela vai roubar o seu lugar Ela está beijando ele O patrão tenta fugir dela Mas se não correr, ela vai se dar bem A Paola se tornou muito responsável e séria E isso não agrada a você? Não, eu prefiro como era antes Alegre, fútil, apaixonada E não é mais? Não vai te dar um filho? Não, Leda Há muito tempo que não há intimidade entre a gente É mesmo? E você permite isso? Porque eu amo E quero acreditar no que ela me diz E o que ela diz para evitar você? Ela esteve sob tratamento médico em Houston O estado dela é delicado Que doença ela tem? Ela não diz para ninguém E eu respeito esse silêncio Você sabe que eu fiquei surpresa? Você precisa de outra Que te dê o que a Paola não te dá Eu tenho de sobra, se eu quiser Eu sei disso Vamos para o jardim Eu quero respirar o ar da noite Vamos conversar um pouco Temos que nos ver mais vezes Onde você quiser, é claro Boa noite, Leda Boa noite, Paola Demorou a descer Mas já estou aqui Você vem com a gente? Aonde vão? Ao jardim Está bem Acompanho vocês Como está? Super entediada Por que não planejamos uma festa? A família Bracho agora não está para festas, Leda Se quiserem organizar uma, organizem, Paola Eu gostaria que você recuperasse a alegria Prefere que eu fique alegre? Sim, Paola Ele reclamou que você está mudada Eu sou a mesma Só que mais sensata Com os pés no chão e mais formal Você não vai muito longe com essa formalidade Quando um homem se casa com um tipo de mulher É porque ele gostou e prefere assim Se ela muda, ele pode achar ruim E o casamento acaba terminando em divórcio Só se me amasse muito pouco para chegar a se divorciar de mim Você sempre foi uma louca No melhor sentido da palavra, é claro E Carlos Daniel adorava Você se lembra do dia em que fomos à praia E Carlos Daniel ficou maluco perseguindo você pela areia? É melhor nem lembrar Isso... Isso já foi há tanto tempo Mas eu não esqueço como você me provocava Por isso eu te perseguia tanto Eu vou deixá-los a sós Paola, eu fico com medo de você Medo de mim? Logo de mim que sou um cordeirinho como marido? Com licença, boa noite Não, Paola Não Agora você não vai fugir Vai me ouvir, fique Vou dizer tudo o que eu tenho guardado aqui dentro Por que está assustada? Durante anos, você mesma comemorava por estar alegre e me divertindo Sinto muito se estou decepcionando você Mas eu não sou a mesma Não Agora tudo incomoda e assusta Você está doente e quer curar a consciência e o corpo Esta é a senhora Bracho Minha esposa Mas no nome somente Nos papéis, porque na realidade não tem esposa, Leda Por favor, Carlos Daniel Você está vendo, Leda Está com os nervos à flor da pele Tudo a deixa nervosa Até mesmo me dar um beijo Ah, mas em compensação Ela sozinha é capaz de levar sobre os ombros todos os problemas da família Bracho Agora é muito suficiente Vai ser nossa administradora Você está ficando insuportável Ah, olha o seu jeito dele desabafar Meu irmão Rodrigo quer sair da fábrica por culpa dela Ela foi se enfiar lá Claro, o Rodrigo não gostou Porque na nossa família, as mulheres são mulheres E os homens? O que são os homens da sua família? O que você acha que são os homens da minha família? É melhor eu ir embora Carlos Daniel, você me segue no seu carro para eu não ir sozinha? Claro que sim, Leda Pode ficar na sua casa, não pode? Claro que pode, mas ele não vai querer Quem sabe? Aposto que hoje ele fica Olha, Paola Você está muito agressivo E eu não vou tolerar mais as suas ofensas Boa noite Ela foi embora E nós também Deixa ela Ela quer ficar sozinha Vem comigo Tchau 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 Bom dia Bom dia Tchau Estou com a mesma roupa de ontem? Estou vindo da rua, Stephanie Você saiu ontem com a Leda? Sim, eu acompanhei. E fiquei no apartamento dela. Agora sim, frente a frente, as duas vagabundas. Não dormiu bem, senhora? Não, Lalinha. Está preocupada? Muito. Você viu o patrão? Não desceu para tomar café. A senhora vai à fábrica hoje? Não sei. Quem é? Sou eu, Paula. Me deixe sozinha com o meu marido. O que você quer? Posso saber, depois do que houve ontem, o que deseja de mim? O que eu posso dizer? Você sabe que eu fico transtornado quando eu bebo. Sim. E você se libera. E diz o que esconde quando está em seu juízo perfeito. Me perdoe, Paula. Não tenho nada para perdoar. Eu não só quero que me perdoe por isso, como também por ter ficado na casa da Leda. Olha, Paula, entre Leda e... Não me interessa o que aconteceu entre vocês. É que eu... Nem uma palavra, Carlos Daniel. Não tem importância. Ontem não devia ter me comportado como um idiota. O que vai fazer agora? Está cansado. Dá para ver na sua cara. Eu vou tomar um banho e dormir um pouco. Mas é a fábrica. Você não disse que queria ir? Não detesta me ver lá com os seus irmãos? Você reclama demais da minha pessoa. Eu reclamo do isolamento e da sua friação. Me perdoa. Esquece. Não tenho nada para perdoar. Eu já disse. Eu vou dormir um pouco. Não, Carlos Daniel. Você não vai dormir. Vai tomar banho, comer alguma coisa e em 20 minutos nós vamos para a fábrica. Eu estou te reconhecendo, Paula. Não. Não pode reconhecer esta Paula que está na sua frente. É outra. E eu peço que você se esqueça da Paula do passado. Por um tempo. Se esqueça dela. Combinamos que íamos para a fábrica e não faltaremos. Está bem, Luciano. Seduz a Paula. Conquiste. Não vai ser difícil despertar nela uma grande paixão. E se você consegue convencê-la a viajar uns dias com você? E quando conseguir isso, você pode pedir o que quiser que eu dou para você. Não me faça pensar que você é um irresponsável. Que não se importa com seus filhos, nem com a sua casa, nem com a sua esposa. Por favor, Carlos Daniel, se arrume logo. Se eu tiver que vir outra vez chamar você, eu desisto de tudo. E talvez você não me veja durante muito tempo. O que está me ensimando, Paula? Que eu vou para longe, novamente. Onde eu possa me arrepender de ter mudado. E onde não tenha que me envergonhar de você. O que foi agora, Stephanie? Sabe a que horas seu marido chegou? É claro que eu sei. E sabe onde ele estava? Ele dormiu no apartamento da Leda. E você não se importa? Não. Não tem medo de que tenha acontecido alguma coisa entre eles? Eu estou segura de mim e do meu marido, Stephanie. Hoje ele nem deve ir à fábrica depois da bebedeira, não é? Vai sim. E vou com ele. Você vai? Insiste nisso para que o Rodrigo saia, não é? Rodrigo vai sair porque é um covarde. Me perdoe por dizer isso assim na cara. Vai sair por sua culpa. E ele tem razão. Você não tem por que se meter nos assuntos deles. Você vai fazer com que os meus irmãos se odeiem. Eu vou tentar, com poucas possibilidades de conseguir, é verdade. Que a fábrica Bracho se salve. Você? Ai, não me diga. Eu e todos vocês. Porque quando chegar o momento, você e o Willie também terão que trabalhar lá. Depois que eu vi você trabalhando. Já estou trabalhando, Stephanie. Você não imagina o quanto. A fábrica Bracho vai sair do buraco graças à injeção de novas ideias. Também vou conseguir empréstimo. Farei o que precisar para que a fábrica seja salva. Vamos, Paula. Vamos, meu amor. O que aconteceu? Como é o nome do Santiago? Não entendo. A senhora sofreu um acidente. Foi operada com risco de vida. A senhora está em Monte Carlo. O sonho, Alexandre. O sonho! O sonho! Cuidado, Paula! Eu já lembrei. Eu vou ficar deformada. Não, 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 não. Mas o mais importante agora é que a senhora está viva. A senhora está viva. Nós, Bracho, estamos sofrendo pela fábrica. Nossa maior preocupação é que percam seu pão de cada dia. E nós não vamos permitir. E eu estou aqui para garantir. Principalmente aqueles que estão há tantos anos conosco. Viva, vovó, piedade! Viva! Chique de bomba, la bim, bomba! Chique de bomba, la bim, bomba! La bim, la mal! La bim, bomba! Vovó, vovó! Ha, ha, ha! É a sua gente que salve a fábrica. A vovó que não quer morrer sem ver outra vez esta fábrica prosperando, triunfante e dando comida aos seus operários. Tchique de bomba, la bim, bomba! Tchique de bomba, la bim, bomba! La bim, la mal! La bim, bomba! Vovó, vovó! O que é isso, Roque? Não seja assim tão rancoroso. Vem participar. Ah, agora vamos nos divertir. Vamos desfrutar do banquete da fábrica Bracho. Ah, um momento, quero fazer um esclarecimento. Não será o último banquete. Eu, a vovó piedade, prometo. Manda a música! Echale, echale! O que faz na minha casa? Rodrigo, eu vim pedir a você para voltar para a fábrica. Isso nunca. Você tem que voltar, pelo menos, enquanto eu não estiver lá. Ah, vai se acertar. Vou. Eu hoje vou viajar. Já estava demorando. Não vou viajar pelo que pensa. Vou viajar para conseguir clientes e dinheiro para a fábrica. Sabia que pretendem comprar de nós o terreno para fazer uma avenida, não sabia? Sim, eu sabia. Toda a venda e tudo o que eu conseguir vão ajudar muito. Temos que salvá-la de qualquer forma. Por isso, eu peço que você volte. Precisamos de você. Não me venha com esse teatro, Paola. Eu conheço você muito bem. Se você tem tanto medo da miséria e quer continuar guardando seu rico dinheiro, fuja com qualquer um dos seus amantes. O meu irmão pode se consolar. Não duvide disso. E todos descansaremos de você. O ódio está cegando você. Eu juro que neste momento, só procuro e quero o melhor para os Bratio. Acredite em mim. Volte. Não abandone o seu dever. Não seja covarde. Faça honra a seu pai, ao seu avô. Faça honra aos Bratio. Lalinha, procuram o seu Carlos Daniel. Quem é, seu Chico? Há um que veio aqui outro dia. Ele disse que é pintor. Caramba! Vou mandar ele embora e não deixe ele entrar de novo, seu Chico. Se o seu Carlos Daniel e esse homem conversarem, vai dar o maior rolo. Espera, fofoqueira. Eu vou atender a esse pintor. Boa noite. O que deseja? Ver Carlos Daniel Bratio. Carlos Daniel não se encontra. Pode me dizer o que quer? Quem é o senhor? Um dos amantes de Paola Bratio. O que está fazendo aqui? Vim procurar em você o que não tem com minha mulher. O que quer com o meu irmão? Eu preciso falar com ele. Seria capaz de contar que é amante da mulher dele? Por isso eu vim. O que a Paola fez para que você reagisse assim? Ela brincou comigo. Quis me deixar de lado. E eu fui bem claro. Ou voltava para mim, ou o marido dela ia saber de tudo. Bom, eu já disse que o meu irmão não está. Não negue. Não vai me impedir de dizer a ele tudo o que eu tenho que dizer. Não, ao contrário. Eu quero que diga a ele. Bom, se não for hoje, pode ser amanhã lá na fábrica. Mas quero que eu denuncie essa vagabunda para o meu irmão. Eu vou de um lado para o outro, mantendo diálogos com os nossos clientes. A maioria promete. Só que eu confesso que não tem sido fácil. Procure acalmar o Carlos Daniel. Eu sei que ele está terrivelmente chateado com a minha viagem. Ele não queria que eu viajasse, mas alguém tem que lutar. Volto o mais rápido possível. Beijos para todos. Paola. Bom dia. Bom dia, Sr. Bracho. O senhor é Carlos Daniel Bracho? Eu estava lhe esperando. Pode falar. Vim lhe dizer a espécie de esposa que o senhor tem. Deixa eu falar. Não vai falar nada. Deixa eu falar. Fora! Fora! Chame a segurança e tirem esse cretino daqui. E não volte, porque vai ser pior. Guadalajara. Ralisco. Quer dizer que não contamos com vocês como clientes. Então fica para outra vez. Nós sentimos muito, de verdade. Bom dia. Desta vez eu não tive sorte. A vida dá tantas voltas. Há alguns meses eu era só uma empregada no banheiro de senhoras. E agora... Estou ocupando o lugar de outra. Apaixonada loucamente por um homem que não me pertence. O que houve com Paola Bracho? Bom dia, bom dia. Como se sente, madame? Bem, doutor. Foi um milagre ter mostrado sua vida. Voltarei a ser o que eu era, doutor. Oi. Oi. Está vindo da fábrica? Estou. Recebeu hoje a visita de alguém lá? Sim, eu recebi. Então já sabe quem é a Paola de verdade? Por que você tem a ver com isso? Mandou esse homem lá, Stephanie? Não, Carlos Daniel, não. Então como sabia que ele ia me falar da Paola? Estamos num bom caminho. Achamos que não íamos tirá-la com vida disso, mas tiramos. Eu garanto que em dois ou três meses voltará a ser a mesma de antes do acidente. Exatamente a mesma. Ele veio procurar você aqui. Disse coisas muito desagradáveis sobre sua mulher. Como você não estava, eu sugeri que fosse à fábrica falar com você. Não dei a oportunidade de ele falar. Quebrei a cara dele. Ele disse que... Não me interessa o que ele disse, Stephanie. Querem difamar a Paola para deixá-la mal diante dos meus olhos. Mas se eu descobrir que você está metida nisso, eu não vou te perdoar, Stephanie. Como está o Alexandre? O caso dele é muito difícil, madame. Já vi que não pode andar. Isso mesmo, infelizmente. E andará algum dia? Não. É provável que não, madame. É provável que fique inválido para o resto da vida. E então, o cavalheiro de Paris andou correndo por toda a cidade. Com sua capa que voava, voava ao vento. E gritava, e gritava, e gritava. Songo bateu e matou Burugongo. Burugongo bateu em Bernadette. Bernadette bateu em Mochilanga. E então... Lhe deu um pontapé. Surpresa! Sua mãe chegou. Esperem, esperem, esperem para fazer a surpresa. Esperem. Corra, corra. Oh, mãe! Sentimos muito a sua falta, mãezinha. Eu também sentia. E como foi, dona Paola? Tudo bem, Cacilda. Obrigada. O que trouxe para nós, mamãe? Uma bobagem. Não foi uma viagem de passeio, mas de trabalho. E o papai? Não está em casa, mamãe. Disse que não podíamos ir buscar você no aeroporto. É. É, eu já percebi. Continua cantando a historinha, Cacilda. Sim, venham. Sua mãe chegou cansada. Pergunta, Cacilda. Eu vou continuar contando. Com licença. Vem. Como é que o cachorrinho faz? Au, 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 au. E o gatinho? Miau, miau. Que bom que você voltou. Como foi? Bem, vovó piedade. Só que não tão bem quanto eu queria que fosse. Eu estou um pouco cansada. E Carlos Daniel? Não foi me buscar no aeroporto. Ah, não? É. Eu acho que tinha que ir ver o Rodrigo. É. Bem. Vá descansar um pouco e troque de roupa. Ele vai chegar de um momento para outro. É. Mais tarde, eu conto tudo para a senhora. Teimoso. Mas teimoso. Como foi, senhora? Tudo bem, Lalinha. Já preparei o banho que toma sempre que volta de viagem. Lalinha, por acaso você sabe onde estaria o senhor Carlos Daniel? Exatamente, eu não sei. Mas imagino. Aonde imagina que ele foi? À casa da senhorita Leda. Sabe como ela persegue e pressiona ele? Ela telefona toda hora. Aposto que está com essa oferecida. É. Pode ser. Se divertiu muito, senhora. Não fui me divertir, Lalinha. Eu só perguntei. Também pus seu creme na pia, senhora. Tem que cuidar da sua pele mais do que nunca, senhora. Eu não ficaria sossegada com a senhorita Leda dando em cima do patrão. Leda não vai conseguir afastá-lo de mim. Antes teria dado um fora nela, mas... Agora eu duvido. Não sinta remorso. O que esse homem disse sobre a Paola pode ser verdade. E você é feito bobo. Não. Isso não. Paola não pode me enganar. Tenho que saber onde ele está. Eu sou a esposa. Alô, Patrícia. Paola? Quando voltou? Ainda há pouco. Como está tudo? Bem. E você, como foi? Muito bem. Na medida do possível. Pode me passar para o Carlos Daniel? Não, Paola. Carlos Daniel não está aqui. Achei que poderia encontrá-lo aí. Bom, Patrícia, foi um prazer falar com você. Parece que a Lalinha tinha razão. Você ainda está bem inchado, hein? Esse sujeito tem mão pesada. É um corno idiota. De quem foi essa ideia de enfrentar esse homem para dizer que a mulher dele é a sua amante, hein? Ele nem me deixou dizer. E o pior é que ele confia cegamente nela. Não acha ela capaz de fazer mal. Por isso as mulheres nos enganam na nossa própria cara. Porque confiamos. Por que deixou ele te bater, hein? Não deu tempo para nada. Ele veio para cima de mim como uma fera. E Paola? Essa vai me pagar. Deixa ele em paz, cara. Você mesmo disse que não é ela, que é uma usurpadora se passando pela verdadeira Paola Bratio. Não, não, não. Eu estou confuso. Às vezes parece que é uma usurpadora. E outras vezes eu sinto que é ela. Seu gênio, seu orgulho. Não, não, Félix. Mas eu juro que não vai ficar assim. Alô? Como vai, Leda? Que milagre, a eterna viajante. Como foi? Bem, muito bem. Por acaso estaria aí o meu marido? Por acaso não. Veio porque quis. Você quer falar com ele? Seu amor me pegou. Você batendo voz com o teu amor. Nocaute ou, me conte ou. Veio a dona, fui a luna, foi teu.